Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu Galera vamos para mais um vídeo pesadão e muito mais muito mais muito felizão aqui no canal galera É isso mesmo no vídeo de hoje vamos para mais um é mais uma caça aos incríveis Rotwills e aquelas paradaiadas todas E aí estão preparados para embarcar comigo em mais uma louca aventura estão? Ah mas antes disso eu quero pedir para você que está chegando agora ou você que já passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal Mas como assim você não é inscrito no canal se inscreve aí no canal e já deixa aquele like pesadão para estar fortalecendo eu a gravar muito mais vídeos topzera aí para vocês né E na caça de hoje nós vamos num shopping aqui de Santo André né o shopping ABC para ser mais preciso e será que a gente vai encontrar algumas novidades lá? Sem não acompanhe comigo em mais uma louca aventura! Bora lá! Cheguei hein! É isso aí mesmo galera já chegamos aqui no shopping Cheguei! Vamos lá! Boa sorte para nós! Olha que céuzão bonito! Poderia estar melhor né? Está meio nubladinho mas está meio azulzinho e aquelas paradaiadas todas E tomara que a gente encontre né galera? Já tem umas caças aí que a gente não está achando nada Dá a impressão que as lojas estão prendendo né? As miniaturas bicho está doido! E retira o seu ticket! Ah hoje é um homem, a mulher, faltou! A mulher que fala aqui no negocinho aqui faltou, cadê? Saiu o break night aqui? Seja bem-vindo! Ah a mulher voltou! Obrigado moça, tchau! Ah galera como é bom caçar os incríveis Rat Wheels né? Você é louco! Eu gosto demais! Gosto mais ainda quando eu encontro né? Novidades! Aqui tem várias lojas, então eu vou ir em várias lojas, vou tentar fazer mais de um vídeo Esse shopping tem mais escada que tudo galera, olha só a altura Para quem não conhece Boa sorte para nós bicho! Quero encontrar, quero encontrar! Eu já fico na ansiedade pura! Vamos lá né? Eita! Gôndola tem, logo três! É o negócio está lotado aqui de coisa antiga pelo que eu estou vendo Apareceu eu no espelho Eu fui ali e falei, oxi, coisa é essa Tem outro Hulk lá do outro lado Vamos lá galera, vamos ver o que tem aqui Aparentemente só minha altura antiga bicho Vamos lá É, está igual as americanas que eu mostrei para vocês no outro vídeo aí De Mauá né? Deixa eu ver aqui embaixo aqui como é que está a coisa Misericórdia Vixe Maria, vou longe Pega ali a miniatura que vou longe galera Pegar a bichinha Fica dar tanta força que vou longe É, mas essas miniaturas que estão aqui estão cansadas demais bicho Tá doido Vamos usar animador Tá doido fico Vamos ver se eu acho um teslinha, alguma coisinha assim Vamos levar embora Alguma GoProzinha né, olha aí Pedra A famosa tirissa da Gopó Que é isso Não é possível Tem três gôndolas aqui, não é possível Porque é três gôndolas de antiguidade Três gôndolas de museu Essa aqui embaixo está mais antiga ainda bicho Olha que das horinhas aqui Olha que das horinhas aqui Passadas aí, aquelas paradas aí das todas É galera, tá difícil hein mano O que vocês acham? Difícil demais pra um tchac É uma coisa antiga mano Uma gôndola antiga Duas gôndolas antigas E a nossa terceira gôndola também Cheia de coisa antiga mano Que pena Vamos procurar outra loja mano Procurar outra loja Pra ver se a gente acha alguma coisa Porque aqui Não tá virando não Vamos lá Vou andar nesse shopping aqui Não conheço muito bem mas Geralmente eu venho aqui Vou andar aqui E na TV Kids Mas a TV Kids também tá fechada Feriado né Aí ó Fechado Vamos lá Vamos procurar outra loja Bom galera Vamos pra nossa segunda Tentativa nessa loja aqui Que eu tô vendo que tem uns brinquedos Nunca gravei aqui Então vamos lá né Alguna aqui no Toy Store Vamos entrar ali Que eu já vi que tem uns Rote USB na porta aqui Será que é novo? Será que é antigo? É porque eu tô vendo Aqui uns antiguinhos Será que não tem nenhum Antiguinho bom aqui? Olha só o carro banheira Meio coricoso Acho que é o mesmo lote de lá A tirissa né Que ela não pode ficar de fora Só antiguinho mesmo galera Isso é louco Antiguinho Antiguinha Tigueira Olha só Trelúdio amarelo ainda Isso aqui já tá até aberto É galera Tá fácil não mano O lojista tá escondendo Os Rote Wheels Você é doido Deixa eu ver aqui de lateralzinho Tá um picapezinho aqui Não lembro Já vim pra uma cidade vizinha Pra ver se eu consigo trazer Umas novidades pra vocês Mas tá difícil hein mano Tá doido Quer ver aqui dizer Ah a loja é mais da hora Mas tá fechada Felizmente Aqui ó De repente fosse um super Salvava né Mas não é Errou Os Mercuricogar aqui também ó De repente fosse um super Salvava já a caçadinha né O Mercuricogar super Ficou muito louco mano Super né Mas isso aqui ó O simples Tem barulho gente Que eu tô gravando Ah meu Deus Já precisou me escutar Lascou pra mim aqui Nada Zero Deixa eu ver Essa outra fileirinha aqui Zero também Vamos ver se eu vou ver aqui Zero Vamos ver aqui embaixo Aqui embaixo também Tá meio Meio vaiado de miniatura Bicho Tá doido Né galera Tem nada não Vamos ver se eu encontro Outra loja aqui Se eu não encontrar Vou ter que Infelizmente Encerrar o nosso vídeo né Parece que tá um Pernambucanos aqui Agora está aberto Daí eu não sei Vou em busca dela Vamos lá Vamos lá Meter marcha E procurar mais uma Bom galera Vocês viram aí A gente tá tentando Mas Cê é louco Tá bem difícil De encontrar novidades Infelizmente Mas E aí Você vai desistir Ah Vou Nada Não desista Assim fácil Não Bom Perguntei pra segurança Né Ela falou que aqui Tinha Pernambucanos E tá ali Na minha frente Agora vamos ver Se tem Rotwills Novidades Essa loja Eu sei que é nova Agora Vamos ver as minis É galera Não queria nem Filmar Mas eu gosto De mostrar Tudo que acontece No vídeo Olha o tanto De Rotwills Que tem aqui Quatro Quatro Vamos lá Cinco Seis Tá bombando É louco É Tá zoado Mas tem uns bonequinhos Da hora Aqui Barato Esses bonecos Mas Treze Conta Eu não aguento Treze Não dá Não Né É Vambora Vambora Pra casa Porque aqui Não vai virar Nada Não Galera Cê é louco Filho Melhor loja Mesmo Eu vim Mais pela PB Kids Que é a loja Que tá fechada Bora Encerrar por aqui Galera Infelizmente Mais uma Caça frustrada É isso aí Galera Vou finalizando Por aqui Infelizmente Triste Por não ter achado Nada Mais uma vez Se eu soubesse Que a PB Kids Estava fechada Eu nem Teria vindo Mas é assim mesmo É o que eu sempre digo Um dia a gente Encontra Bastante coisas Super de hunt Outro dia a gente Não encontra nada E essa é a nossa vida A gente ama O que a gente faz Beleza Mas eu não poderia Deixar Vocês sem vídeo Mostrar O que tem Nesse shopping Aqui no feriado E é isso galera Se você gostou Desse vídeo Me ajude Deixa aquele like Pesadão Porque pelo menos Vocês deixando o like Vai ter compensado Eu ter vindo Aqui nesse shopping Embora a gente Não tenha achado nada Vamos para as próximas Caçadas aí Quem sabe A gente não dá sorte De encontrar Beleza Se você quiser Ficar por dentro Das novidades Dos incríveis Rotwills E aquelas Paradeiras todas É só me seguir No Instagram Que está aí Na descrição Do vídeo Fiquem todos Com Deus Até o próximo vídeo E fui Até a próxima Obrigado.